E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malagrão E hoje pessoal, bem-vindos a mais um skill test daqueles ó, picaneguin Beleza molecada, skill test, quem fez foi o Daniel, eu acho que é esse o nome dele E vamos lá pessoal, fazer então hoje um skill test que eu acho que vai ser no céu e depois em alto mar Madre mia, madre mia, então 1, 2, 3, wow, Jerônimo Velho, eu tô sendo perseguido velho, mãe me ajuda aí, oxe velho O pessoal consegue me matar e tem até no céu velho, no céu tem pão Lipão e morreu Madre mia, bom pessoal, eu vi no mapa que as plataformas e tal iam estar todas no mar né Eita, a mira tem que tá a cavala né Lipão Mas não está hoje, hoje não tá não champs, a minha mira hoje está bem ruim Essa mira de batatinha aí né Lipão, cê é longe hein velho Aí sim mano ó, ó ó ó ó, bem alinhadinho Vamos lá então pessoal, só manter, eita porra, como que ele ficou parado velho no céu Como assim mano, as ideias, as ideias monstras dele Boa, 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 nice, passei de segundinha só pra mostrar as habilidades Vamos lá então pessoal, um skill test em cima do mar, em cima da lagoinha Mano, olha que negócio fantástico que é esse aqui champs Olha que skill test mais fantástico molecada Tu vem aqui, só de boa, cuidado pra água não te pegar Eu acho que se estivesse chovendo Nossa velho, a água vai cobrir a gente Eu pensava que só se estivesse chovendo Mas pelo visto, não precisa mano, não precisa estar chovendo não champs Beleza Vem que vem, vem que vem Só passar de boa, eu tenho medo da chuva Então Pisa, boa, nice, e a gente já chega aqui Ou nando Mentira Que louco, pessoal Tô muito aqui com sangue nos olhos pra fazer esse skill test aqui Porque parece ser muito louco, ó Beleza, batido no container aqui de boaça Madre milha O que a gente tem que fazer? Tem que dar um pulo Depois do container Então ok É só fazendo isso daqui pra a gente conseguir fazer de boa, né Boa, boa, boa Nice Vem que hoje eu estou na velocidade da luz, maluco Caralho Olha as telinhas Olha que louco, véi Mano, mano, mano Que massa Que massa isso Agora a gente chega aqui Eita porra, quase que caí Madre milha Alphix Me ajude aqui, bom diurno O que a gente tem que fazer? Eita, uma subidinha monstruosa aqui Aquela subidinha Dos moleque doido, ó É, mano, limpão Tu tá com a mira bem monstra, né, véi Olha as ideias sinistras aqui hoje Boa, consegui passar Nossa, véi Tem subida invisível Olha isso, véi Subida invisível Eu nunca tinha visto isso não, hein Chumps Não, 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 não Pelo amor de Deus Não vou Não vou morrer aqui não, hein Nossa, véi Tem até aquele bagulho de De surf aqui, véi Ah, 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 ah Não Galera, vamos lá então, pessoal De novo, né, mano A gente não vai desistir Sabe quando disso? Nunca Jamais desistirei Do meu sonho de imitar Pisa, mano Eita porra Não tô conseguindo subir não, mano Você é louco, fi Boa Boa, maluco Não sei o que eu tava fazendo ali não, pessoal Eu tava boiando Tava boiando, né, Lipão Isso aí não pode acontecer não, mano É verdade Já tô ligado nos esquemas Boa Pula Pula Pulou Ah, mano Eu vou passar o vinho ainda, hein Maluco Vai ser hoje Que eu passo esse vinho Você é louco, hein, mano Vamos lá, pessoal Vamos lá Ah, só nas mitagens dos ding-ding-ding Que monstruoso Ó, tem gente que tá voltando ali Vamos aqui subir esse bagulhinho De boa Será que vai ter alguma coisa difícil? Nem te conto Nem te conto como que eu consegui passar isso Parecia um bagulho invisível E conseguir passar de boaça Você é louco Vixe, mano Ok, pessoal Vamos subir então aqui Vai ter uma Uma pequena vertical pra gente fazer Em alto mar Olha isso Nem a vertical É só uma subidinha Bastante easy Pelo visto Eita, porra Não estou crendo nisso Sério, velho Que vai ser isso daqui mesmo? Ah, eu pensei que a gente tinha que voltar desde o começo Olha isso, chumps Sério? Ok, mano Só em cima do cano, hein, né Ali, mano Sabe de nada, não sei Vamos lá então, pessoal Já que não tem checkpoint aqui A gente vai precisar mitar E muito Isto Não é difícil isso que eu teste, não, pessoal De maneira alguma De maneira alguma não é difícil isso daqui, não, hein Beleza A gente sobe Olha isso, pessoal Olha isso, moleque, cara Nossa Não tem Me esqueci que não tinha checkpoint A gente precisa voltar desde o começo Nossa, velho Que trollado, hein, mano Igual aquele japonêsinho que tu pirou pequeno aí, velho Boa, pessoal Boa No Boa Teu freio tem que estar calibrado, pessoal Senão a gente não consegue passar isso daqui, não, hein Boa Essa parte aqui é bastante easy A gente não pode A gente não pode errar aqui, ó Só tu alinhar tua bike, ó Fazer essa pequena subida Bastante Lou Louca Não é hardcore, não, pessoal Tem que subir Só nos palitinhos Beleza Tu sobe As ideias, mano Não, mano Esse foi umas palhas, né, mano Eita, porra Velho O que foi isso, mano Caralho Essa porra, velho Olha isso Ah, aqui tu tem que ir bem lentinho, então, né, Chumps Ah, pode crer, mano Então Pode papilhão Pessoal Likezinho Pela minha imitagem aqui Em dose dupla Porque Primeira vez eu imitei Pra conseguir chegar na linha de chegada, ó E morreu Beleza, mano Eu não gosto de subir no céu Porque no céu tem pão Beleza Mas eu não gosto de pão, não, mano E, galera, muito louco Olha isso Isso que eu teste aqui em alto mar Só no bagulho Zica Essa parte da telinha aqui Foi muito beautiful, mano Beautiful Total E quem participou comigo hoje foi O Daniel O Gustavo O Matheus O Zé O Gustavo O Góes O John Canabravo O Austin O Eter A Michelle E quem jogou antes também foi o Vinícius Que acabou caindo aqui, né Muito louco Então, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esquecem de Bimbar o likezinho Que a nóis também Favorita o vídeo E se inscrevam aqui no canal Beleza Um abração do Lipão Se vemos nos próximos vídeos E fui